A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cai o peão do cavalo, se não for bom domador Cai a fama do vaqueiro, se não for bom laçador Cai na rede a capivara, quando o cachorro lhe ataca Cai a fama do violeiro, que só canta modas fracas Cai a geada malvada, queima tudo que se planta Cai a telha do telhado, aonde o meu peito canta Cai o rabo do foguete, quando solta numa festa Cai todas as folhas das matas, deixando triste a floresta Cai a moral de um homem, quando é desacreditado Cai abrauso pro artista, quando ele é bem aceitado Cai tudo e meu nome sobe, com sucesso e muito brilho Cai as bênçãos de um pai, para o filho que é bom filho